Eu vou correr Se abri o time? Eu abri nele, vou deixar ele sair do canal Ah, se abriu nele Tá passando os level alto aqui, já, fodeu Nossa, chegou o Red School abri em mim, cara Red School topz Qual Red School? Red School Nando, pô, que a gente ia matar Aquele que a gente ia matar? É, vou lá pro bugado, vou lá pro bugado Moleque, agora é hora de atacar no outro channel aqui, ó Aí, 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 aí Red School aqui em Ferobra Aquele Nando que a gente ia matar Tapezelokide É, o Nando Reis Tapezelokide aqui em... Invenor Sério, 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 sério Mano, mas eu tenho que atrapalhar pro Nando, velho Calma, calma, calma Ó, vou tacar o Sofari nele Tenta atrapalhar, tenta trapar ele Tá abriu nele Ó, tá de Sofari Ó, a hora que tipo Chegar todo mundo Ele tá correndo já Eita, morra, morri com um de life Olha, ele é ruimzão, velho Tá, ele tá de Sofari, moleque A Sofari vai ficar nele um tempão Tô errado Ah, ele já perdeu? Ah, ele já perdeu? Não, ele tá na cidade Tá high level, mano Já puxa nele que envolve ele Nossa, velho Só falta critar, meu bem, mano Tô quase matando Tá aqui, aqui, aqui Em cima do DP Ó, Brin Prazer, prazer Trava, trava Nossa Tá, ele tá voltando pra cidade Ou é pra um Nimi Tá voltando? Nossa, tô sem o archivo dele Ele tá indo o Ida O Ida, o Ida, o Ida Esquerda, esquerda Se ele não vai pra casa ou não, velho Já vai, já vai indo pra lá Já vai indo pra lá Deixa eu ver se o cara Que manda o nome É, tacou errado É onde? Aqui? Correu aí pro sul Acho que tô aqui, velho Tô direito Ele tá indo a menor de novo Tá indo a menor Não conheço aqui, ó Aqui, não, que é trapado aqui Trapa a volta Trapa a volta Trapa a volta Onde é que ele tá? Tá aí dentro, hein? Trapado Sério? Trapado Deixa ele sair Ai, gente, que ele deu Tá atrapado, tá atrapado onde ele tá Não, é que ele pode subir ainda A gente vai ter que puxar ele no inimigo Tá onde? Tá achado em cima É, sai da esquerda de menor Sai da norte esquerda de menor Puxado, puxa mais o inimigo Puxa mais Puxa mais Ah, em cima ele não sai não Ó, presta atenção Antes da gente fazer merda Essa wall Na direita do Zib Não pode cair nunca Pelo norte, você desce Pelo norte Desce a escadinha lá Não, não, não Ele dá pra ele subir Ó, a medical na direita do Zib Não pode cair por nada Nem é do sul Zib cai lá em cima Aqui, mano Mas em cima lá ele joga o loot, pô Ó, mano Aí tem hill Deixa ele sair Deixa ele sair Deixa ele sair HS, mano O cara é que night, mano Embaixo é melhor, mano Deixa ele correntão Deixa eu sair pra esquerda aqui Não, não dá de louco não Deixa ele puxar Deixa ele puxar O Zib fica lá embaixo, Zib É nova Zib Mas por que que não É porque ele joga o loot no rio, pô Ele vai tacar o loot Tudo no rio Ele já deve ter jogado Ele sabe que ele tá morto aqui Não sabe não, pô O cara tem fé Sai, sai cross Cross Eu sou cross Ah, mano Quer ver? Dá double bica nele Olha, Mish Vai puxar ele pro sul, tá? Puxei Ah Ai Só puxa ele pro sul Fica até dando trapada em cima O MW na minha direita Fez? Nossa, mano Foi perfeito, vai MW na minha direita Lava aqui, cara Deixa ele te puxar, Fib, velho Pra ele deixar ele de volta, tá? Não tem visão ali Ah, ele tá full atado aqui Seu esquerdo Você ia puxar, seu esquerdo Tava lá Zib Ah, ele tava dando loot aqui pro maluco aqui do lado aqui, ó Ah, ele mata ele logo Tem cara aí, é? Mano, mas ele é 500, mano Não é tão fácil matar assim, não Aqui, mate, pô Chuta, chuta, chuta Sai daí, vai descer, irmão Puxa ele só um pro sul, velho Puxa ele só um pro sul, velho Que ele tava... Puxa o esquerdo Sua direita Aí, aí, aí Tava Ô Mais um Mais um Faz um, faz um Vamos encher esse esquema tudo aqui O Pombador Pombador Vai, um, três, vai Um, dois, três Aê, pronto Dança da arcadeira, hein Pronto, vai, ó Combo no três Rotação no três, né Vai, ó Um, dois, três Ó, dá bronze field no pé da natured Dá bronze field no pé da natured Quero participação Já jogou o loot já, eu acho Meu Deus, você do corpo? Dropou coisa? Não, não, eu tô pegando aqui só Cerra, helmet Cerra, helmet? Eu peguei só o Magic 7, velho Aí, aí, aí Pegou, pegou o Axe, pegou o Axe Ele puxou Um Axezinho, velho, aqui Isso, viado E se ele não jogou nada lá em cima, lá, lá fora Jogou a BP, o cara pegou já Ele morreu, o KBP, o cara puxou inteiro Ah, sério? Ó, o maluco veio sem cap Veio, veio full cap Mano, o que cagou foi o sumo, velho Porque senão a gente tinha matado esse cara muito antes Pior que eu que fiz o sumo pra ganhar spot, mano É, agora vamos rachar essa merdinha aí Vamos ser feliz Ei, vou voltar pro meu melhor, você senta lá Cada um fica com o que pegou Cada um que deu o buio que pegou 3 horas de buio o bagulho tem Tô vendendo, hein, o céu é o rei Tchau, tchau